Olá, galera do WCM. O assunto do vídeo de hoje é o controle de terceiros. O que é o controle de terceiros? Então, todas as empresas que contratam uma empresa fornecedora, ou seja, uma empresa terceira, têm que avaliar os riscos aos quais esta empresa terceira é sujeita quando acessa as dependências da própria empresa. Isso significa fazer o controle de terceiros. Para entender um pouco melhor, devemos pensar o seguinte. Quando um fornecedor, um terceiro, acessa a empresa do cliente, pode ser sujeito a atividades que normalmente os funcionários da empresa não executam. Falo da empresa cliente. Por exemplo, se uma empresa contrata um prestador de serviço para fazer uma limpeza técnica, a empresa contratante, obviamente, não será sujeita a avaliar estes riscos para os próprios funcionários, porque os próprios funcionários não deverão executar esta tipologia de limpeza. Então, não terão acesso àquele equipamento. Mas, os funcionários da empresa fornecedora serão sujeitos a riscos, justamente porque eles terão que acessar este equipamento para fazer atividade de limpeza técnica. Então, neste caso, estes funcionários são sujeitos a riscos que precisam ser avaliados. A avaliação desta tipologia de riscos é exatamente o escopo daquilo que se chama de controle de terceiros. Na verdade, o controle de terceiros é uma atividade que todas as empresas, independente se aplicam ou não, o WCM devem fazer. O WCM incorporou esta atividade justamente no passo 3. O controle de terceiros dentro do passo 3 do WCM acontece em 4 etapas. A primeira etapa é a seleção do prestador de serviço. Durante esta fase, vários prestadores de serviços são analisados para identificar a idoneidade destas empresas para executar o serviço exigido pela empresa contratante. Dentro desta fase, é incluída avaliação de documentos exigidos por lei, como, por exemplo, o Atestado de Saúde Ocupacional, o ASO, o PPRA, que é o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Uma vez avaliados todos estes documentos e identificado o fornecedor que irá prestar serviço, começa a segunda fase. A segunda fase é aquela do treinamento. Então, cada empresa normalmente tem um roteiro de treinamento chamado de integração e todos os funcionários da empresa terceira, da empresa fornecedora, devem receber este treinamento em algumas empresas e também entregue na conclusão do treinamento uma cartilha para documentar, para registrar a execução do treinamento de integração. Com isso, começa a terceira fase. Na terceira fase, é feita uma avaliação de risco, um verdadeiro risk assessment, de todos os riscos que podem acontecer durante o acesso dos funcionários da empresa terceira nas dependências da empresa cliente. Uma vez identificados todos os riscos, obviamente é necessário tomar contromedidas. Isso inclui contromedidas como, por exemplo, a adquisição por parte da empresa terceira de determinados EPI, ou um treinamento específico para os próprios funcionários, ou qualquer tipologia de ação necessária para eliminar ou mitigar o risco durante a prestação de serviços. A quarta e última fase do controle de terceiro é aquela que é chamada de avaliação periódica. Então, durante esta fase, é necessário que a empresa contratante avalie periodicamente, na maioria das empresas este controle feito semanalmente, que todos os requisitos estabelecidos nos passos anteriores sejam cumpridos com regularidade pela empresa terceira. Caso a empresa não esteja cumprindo alguns destes requisitos, aí tem toda uma série de ações que a empresa contratante pode fazer, que frequentemente são incluídas, inclusive, dentro do contrato de prestação de serviços. Pode ser uma suspensão temporária do serviço para a empresa terceira se adequar a determinados requisitos, ou, nos casos mais graves, pode até acontecer uma conclusão a tempo indeterminado da prestação de serviços. Com isso, terminamos a parte referente ao controle de terceiro. Nos próximos vídeos, falaremos, em vez, sobre as últimas duas atividades do passo 3 de segurança, que são a definição de padrões visuais na área modelo, e, por último, a questão de análise de tendência dos acidentes. Então, até a próxima. Tchau. Bom WCM a todos.